482 quilos de maconha e 5 de rachiste foram apreendidos por policiais militares do 8º Batalhão de Nova Esperança dentro deste carro na PR-463, nas imediações da cidade. A equipe fazia abordagens quando desconfiaram do automóvel. O condutor, Antônio Carlene de Oliveira, com 40 anos, não resistiu à prisão e confessou tudo aos militares. Você sabia que estava transportando droga? Sabia. Você pegou o entorpecente aonde? Lá do Mato Grosso. Quem que te ofereceu a proposta para ir buscar a droga ali no Mato Grosso? Ah, esse aí é um pessoal lá do Belo Horizonte, eu não conheço direito não. Mas é conhecido de vista seu ou não? Não, de vista, de vista. Tem pouco contato, só de rua assim mesmo. Quanto que ele te ofereceu? Quatro mil. Quatro mil reais? Quatro mil. Você sabia de quanta quantidade de droga era para se trazer ou não? Não sabia não. Sabia que era para pegar a maconha? Sabia que era para trazer a maconha, mas não sabia quanto. Já fez isso alguma outra vez? Não, nunca fiz, primeira vez. Estava precisando do dinheiro? Estava. Com ele ainda estava este revólver calibre 32, com seis munições. Ele parou o veículo na hora do pedido da abordagem, até nos causou certa estranheza, quando perguntamos o que ele tinha, ele até com um ar sarcástico disse, ah, é uma droguinha que eu estou levando aí, né? E também estava armado com um revólver calibre 32. Agora, qual procedimento será tomado com a droga e também com o acusado? Bem, será encaminhado à delegacia da Polícia Civil aqui de Nova Esperança, onde o delegado vai tomar as medidas competentes, que será a lavratura do flagrante, já que ele foi preso em flagrante. Agora, os policiais de Nova Esperança, sempre atentos, e também novas prisões e apreensões continuarão sendo realizadas aqui na cidade? Não só os policiais de Nova Esperança, mas de todos os componentes da terceira companhia, que são dez municípios, eles estão sempre atentos a tudo que acontece na nossa região, seja dentro dos municípios ou até na malha viária, que corta os municípios, fazendo as prisões, fazendo as apreensões que são necessárias, mostrando o trabalho que a Polícia Militar tem feito dentro do Noroeste do Estado.